Assassina de Daniela Pérez abre queixa-crime contra Glória Pérez. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago as principais notícias do Pleno News. Paula Tomás, a mulher que foi condenada a 15 anos de prisão pelo assassinato de Daniela Pérez, decidiu abrir uma queixa-crime contra Glória Pérez, mãe da vítima. O motivo seria uma resposta que Glória deu a uma internauta chamando Paula de criminosa sem limites. Ela disse ainda que Paula não preserva a filha do meio artístico, onde vai ser sempre referência por ter uma mãe assassina. Paula, que atualmente usa o sobrenome Peixoto, abriu um boletim de ocorrência contra Glória pelos crimes de ameaça e difamação. A parte da ameaça é em referência a seguidores da autora que incitaram a morte da filha de Paula. O pai dos boleiros, Alisson, do Liverpool e Muriel, do Fluminense, morreu na noite de ontem. José Agostinho Becker havia desaparecido após entrar em uma barragem para mergulhar. Ele acabou se afogando. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado por um amigo de José e por um funcionário da propriedade da família Becker. José Agostinho atuava como goleiro no futebol amador e foi uma influência na trajetória dos filhos. Os dois atletas ainda não se manifestaram sobre a perda. A Secretaria da Receita Federal informou nesta quarta-feira que o prazo para a apresentação da declaração do Imposto de Renda 2021 começa na próxima segunda, dia 1º de março. O prazo termina em 30 de abril e é referente ao ano de 2020. As restituições começam a ser pagas no mês de maio. O órgão espera receber mais de 32 milhões de declarações. A expectativa é de que 60% dos contribuintes tenham imposto a restituir, 19% imposto a pagar e 21% nem a pagar e nem a restituir. O vereador Carlos Bolsonaro protocolou um projeto de lei que prevê que condenados que cometeram crimes de menor potencial sejam colocados para trabalhar. Os detentos seriam encaminhados para prestar serviços em cemitérios municipais, clínicas de reabilitação, hospitais psiquiátricos, parques e jardins. O projeto foi apresentado em dezembro do ano passado e está na consultoria legislativa da casa. Na medida, o vereador justifica o projeto afirmando que há um cenário onde municípios necessitam de mão de obra para manter e restaurar o bem público e que, por essa razão, os presos poderiam realizar essas tarefas. Esses foram os nossos principais destaques. continuem nos acompanhando e não deixem de acessar as nossas redes sociais.